Você tem que ter paciência, você pode criar muito bem o seu melhor momento de entrar uma chave, certo? Não pode desesperar quando se vê uma posição muito clara e aí você tem que manter a calma. Se o seu adversário vai entregar alguma coisa, sempre vai entregar alguma coisa, alguma coisa melhor. Foi isso que aconteceu com meu colega Maria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto